Música Não, não Não, não Cadê? Como que ele é isso? Me ajuda aqui, velho, pelo amor de Deus Música Música E aí, gente? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E esse é um dos vídeos mais lindos, meu Deus Gente, estou muito feliz em gravar esse vídeo aqui pra vocês Meu coração está transbordando Eu nem acredito que eu estou falando sobre isso aqui Que eu estou contando pra vocês que isso aconteceu E como vocês viram aí no tema Eu vou falar pra vocês como foi que eu descobri a gravidez Eu já postei lá no Instagram como foi a reação do Lucas Um pouquinho da emoção que eu senti também quando eu vi o positivo Que é o que vocês viram aí na introdução do vídeo E se vocês quiserem ir lá no Instagram ver um pouquinho mais... Um vídeo mais editadinho, mais fofinho Vão lá, tá bom? Porque eu estou vindo postando várias coisinhas do desenvolvimento da barriga Tudo lá nos stories do Instagram e no feed também, tá? Então me sigam lá no Instagram que está aparecendo aqui na tela E eu vou contar pra vocês também se foi planejado ou não Primeiro se foi planejado ou não Quando eu casei com o Lucas Tem dois meses... tem dois meses que a gente casou? Em quatro meses Não, é... A gente casou em agosto, então a gente está em dezembro, né? Então tem quatro meses que a gente casou E eu sou medidata, né? Vocês estão vendo? A gente sempre falava que o que a gente queria mesmo Era esperar pra ter filho daqui uns dois anos No máximo três Porque a gente queria se programar pra receber a criança Ter a nossa casa Ter o nosso espaço Viajar mais, curtir mais o nosso relacionamento Porque a gente está no meio de uma pandemia A gente se conheceu no meio dessa pandemia A gente viveu todo o nosso romance Nosso amor, nosso casamento Como eu já compartilhei aqui com vocês Durante esse período de pandemia Então a gente não conseguiu viver coisas incríveis Que a gente quer viver junto, né? Viajar pra fora e tudo mais Então na nossa cabeça A ideia de ter um filho seria Pra daqui dois, três anos Só que aí A gente sempre sonhou com isso Eu individualmente Quando eu era solteira Eu sempre pensava Deus, meu casar Eu quero muito casar Eu quero muito ser mãe Sonhava muito com isso Só que o Lucas também Ele sonhava muito Assim, o sonho da vida dele é ser pai E aí a gente sempre conversou sobre isso Desde quando a gente namorava Quando a gente ficou noiva Até quando a gente casou E aí a gente sempre ficava assim E se a gente tiver um filho ano que vem? A gente sempre tentava pensar Se a gente poderia diminuir o nosso prazo Se acontecesse também de repente Como é que seria? E a gente conversava muito sobre isso E a gente sonhava muito com o nosso filho A gente vivia momentos assim Que eu vou compartilhar com vocês Muito especiais de orar pelo nosso filho juntos A gente chorava em alguns momentos Tipo assim Um dia que uma criança chamar a gente de pai Chamar a gente de mãe Como é que vai ser? Tinha toda aquela euforia assim E muitas vezes quando a gente estava no nosso momento juntos A gente se emocionava pensando nisso De tão... Desejo tão grande de viver a paternidade e a maternidade, sabe? E aí eu tinha muitos medos assim Meus De ter, sei lá, alguma dificuldade pra engravidar Coisas assim Muitas coisas dentro de mim Ficava assim Deus, e se eu tiver algum problema? Deus, eu vou fazer meus exames Eu vou ir procurar saber como é que eu tô E ficava aquela preocupação Um belo dia Eu compartilhei algumas coisas no Instagram com vocês Que eu ainda não tinha colocado nenhum tipo de... De... Como é que fala? Método contraceptivo É, não tava usando nenhum método contraceptivo Nem mesmo camisinha, né? Preservativo Porque Lucas tem alergia E aí a gente também não chegou a procurar nenhum preservativo Que não tinha lápis Essas coisas A gente ia cuidando Mas também, né? Naquela coisa assim De lá Porque eu não tinha naquela satanita A gente pensava assim Ai, deixa Mas cuidando assim No sentido de que eu seguia uma tabelinha E eu olhava Ah, perigo fértil, perigo não fértil Só que a minha menstruação Ela é desregulada, gente Então, né? O perigo de acontecer era muito grande, né? Então a gente foi deixando assim acontecer Até que passou Isso a gente casou Depois que a gente casou, né? Então, desses dois meses De três meses Dois meses pra cá, né? Depois da lua De dois meses pra cá Que a gente realmente tava assim No primeiro mês a gente ficou super de boa Ai, cuidando muito Pra não engravidar Tipo assim A gente não Não deixava as coisas Serem tão arriscadas Assim A gente cuidava muito Quando foi no segundo mês Que a gente começou a deixar Fluir assim Tipo assim Ah, tá bom Vamos deixar acontecer Mas, sabe? Seguindo a tabelinha E aí Quando Quando foi Um belo dia Acho que foi mês de outubro Quando foi o mês de outubro Foi quando eu Eu Sentia Assim Eu falei Cara Eu posso estar grávida Esse mês E assim Durante todo Ao longo desses quatro meses Eu tava Nesses três meses Dois meses Que foi Eu engravidei No segundo mês De casamento Né, amor? Durante esses dois meses Eu fazia muito teste de gravidez Muito teste A gente sempre comprava E fazia teste de gravidez juntos Eu testava Eu pensava Eu posso estar grávida e tal E eu sentava Aquela neura De que eu poderia estar grávida Eu sempre fazia teste E aí passou Um período assim De umas duas semanas E eu não fiz teste E aí Vou até deixar um videozinho Aqui pra vocês Que a gente tinha Tando essa neura Que uma vez O Lucas foi comprando Um teste Pra eu fazer De gravidez Postei até no Instagram Que eu achei super engraçado Eu tava aqui de boa em casa Quando meu marido Chegou em casa Com o teste de gravidez E disse pra eu fazer o teste Pra saber se eu estava grávida Até falaram pra eu esperar Duas horas segurando o xixi Pra ver se vai dar positivo Ou negativo Como eu já imaginava Bio negativos Nesse Meu marido Ela não deu só preocupada Eu uso o dia inteiro Beijo E aí eu não tava grávida ainda Nesse dia E aí quando foi em outubro No dia Finalzinho assim Dia 20 de outubro Eu comecei a pensar Sentir né Na verdade Eu tava meio que sentindo Que eu poderia estar grávida Aí o que que eu fiz Eu comecei a conversar Com o Lucas Mais nesse sentido Amor E se acontecer né Que o nosso plano É pra daqui Dois anos Três anos E se acontecer De ser agora E tal Como é que vai ser Pra gente Como é que a gente Vai se organizar E aí O Lucas falou assim Não eu quero muito Se você não tiver grávida Eu vou ficar muito feliz A gente vai fazer de tudo Pra que seja incrível A gente vai se preparar Pra esse momento E tal E aí isso me reconfortava Porque eu pensava Se acontecer Ele também vai comemorar isso A gente vai conseguir Vai ter uma estabilidade emocional Sabe Que vai ser legal E aí o Lucas falou assim Bom Na verdade A gente tem que mudar O meu plano de saúde Ele é regional E como eu era de São Paulo Capital O meu plano de saúde Ele é de São Paulo Capital E como eu mudei Pro interior de São Paulo O meu plano Não atende no interior Então toda consulta Que eu tenho que passar Que eu preciso passar Através do convênio Eu tenho que viajar Do interior até São Paulo Que dá uma hora e meia Duas horas de viagem Pra engravidar A gente tava pensando Nesse sentido Vamos mudar o plano de saúde Daqui um ano Que é a carência Que tem Pra poder fazer o pré-natal E tudo mais É o período Que a gente se programa Pra gente engravidar De fato Daqui um ano Vamos confiar Que daqui um ano A gente vai ter O nosso filho Daqui um ano A gente vai gerar O nosso filho E aí Tudo bem A gente começou a morar Nesse sentido E aí No dia 27 Eu tinha uma gravação Teste de gravidez Entrei no carro Na Casa Salon Line Eu falei assim Você acha que eu tô grávida Minha cunhada E foi a minha cunhada E foi a minha cunhada Que me deu a notícia Que eu tava grávida Gente, vocês vão ver aí Na conversa Que eu perguntei pra ela Falei assim Cunha O que você acha Vocês vão ver a minha emoção Na hora que eu vejo A palavra grávida No teste Chorita A palavra grávida Foi uma emoção Muito grande A maior emoção Da minha vida Gente Eu não imaginava Que eu ia ter essa reação Eu imaginava Que Que eu ia Sei lá Porque eu não sou Muito emotiva Eu me tornei emotiva Agora na gravidez Eu não sou muito De chorar E tal E na hora Eu me tremia Meu corpo tremia Eu ficava É uma emoção É um sentimento Que eu nunca senti Na minha vida Assim Eu andava De um lado pro outro Assim no banheiro E eu ficava Meu Deus Eu tô grávida Eu tô grávida Eu preciso falar Com alguém Da minha família Eu preciso que alguém Me abraça Eu preciso Meu Deus Eu preciso comemorar Isso E tipo Eu tava muito Gente Muito feliz Muito E aí Eu fiz o teste O beta HCG Nesse mesmo dia E aí Deu positivo Só que o meu beta HCG Ele tava muito baixinho Gente Tava 36 31 Eu tenho uma foto Vou deixar aqui pra vocês verem Tava muito baixinho E aí A Camila Minha cunhada Ele falou Esté Tá muito baixo O seu beta HCG Mas já conta pro Lucas No final de semana Quando você encontra ele Prepara tudo E conta pra ele Porque daí vai ser mais fácil Pra vocês Fazerem isso juntos Né E fazer um novo Um novo beta Pra poder Ver se está subindo O HCG ou não Pra ver se tá evoluindo A gravidez Mas até aí Eu não tava entendendo nada Pra mim Eu tava muito grávida Eu tava muito feliz Só queria comemorar Aí É Eu conversei com o Lucas Nesse dia seguinte Nesse dia E eu tava muito emocionada Porque eu passei o dia chorando Meu olho tava super inchado Quando eu falei Com o Lucas No telefone Ele falou assim Nossa Você tá tão diferente E eu fiquei Meu Deus E agora Aí você tava chorando Aí eu falei Tá Mas porque eu vi um vídeo De uma pessoa Fiquei emocionada E tal Aí ele Ah Eu também vi esse vídeo Aí eu falei Ah que bom Aí a gente conversou assim E ele falou Não vai ser algo Muito diferente em você Não é Não é sobre isso Seu posto É diferente Falei Pô O cara vai descobrir Não vai adivinhar por lá E aquela coisa Sem aquela vontade De contar pra ele Assim Gente É muito grande Assim Estar em volta de pessoas Que você tem um carinho Mas que não é sua família Sabe Eu tava na casa Não é Com pessoas que eu Tenho carinho Que eu trabalho Há muitos anos Mas tipo assim Eu queria minha mãe Eu queria o meu irmão Eu queria o Lucas Pra gente dividir Esse sentimento juntos E aí eu falei Não Eu vou ser forte Eu vou conseguir esconder dele Programei tudo Com a minha amiga Mary A gente combinou tudo De fazer o piquenique Foi aquele enrolo E a gente conseguiu Colocar ele na jogada Ele mesmo preparou o piquenique Quando nós fizemos o piquenique Fez tudo pra gente Fazer a surpresa Porque ele achava Que a gente ia fazer Uma foto De 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 publicidade Aí quando Quando foi Dois dias depois Então eu fiquei sabendo Dia 27 Dia 27 Dia 28 de manhã Eu tive certeza Que eu tava grávida Dia 29 Eu fiquei calada Solzinha Eu contava Que eu tava grávida Só pra Uma ou outra amiga Assim Eu compartilhei E quando foi No dia 30 Que foi O dia que o Lucas Foi Não Quando foi no dia 29 Ele me buscou Dia 29 A noite Que a gente foi pra casa Eu ficava assim Olhando pra ele Assim Tipo Meu Deus Você precisa saber Que você vai ser pai Alguém Alguém me ajuda A controlar Porque a maior vontade Era contar logo Pra ele Que ele ia ser pai E tipo Meu Deus E aí A gente no carro Assim Eu Ai Que pena Que eu menstruei Porque até então Eu não tinha menstruado Tem essa parte Tava há uma semana Mais ou menos Atrasada Na minha menstruação Pra ela ser desregulada Eu fiquei tipo Assim Eu descobri realmente Na primeira semana De acitação Mentir pra ele Falei que eu tinha menstruado Que eu tava sentindo Muita cólica Que eu tava muito cansada Porque ele tava acreditando Muito que eu tinha menstruado Porque o Lucas Ele é muito desconfiado E aí a gente foi No caminho assim Eu fiquei tipo Ai amor Se eu tivesse grávida Eu pensei tanto Que eu podia tá grávida E tal E eu menstruei Acho que eu vou começar A fazer exames Pra ter certeza Se eu posso engravidar Ou não Jogando toda uma ladainha Lá uma conversa Pra ele não desconfiar mesmo Porque eu tava muito feliz Eu poderia demonstrar De alguma forma Aí quando chegou em casa A gente A noite foi orar A gente tem o costume De orar juntos E aí a gente foi orar A noite E aí eu comecei a orar Pela nossa família Pelo Pelo nossos pais Enfim E aí quando eu terminei A oração O Lucas Naturalmente Colocou a mão Na minha barriga E começou a orar Pelo nosso filho Ele começou a abençoar O nosso filho Seria tipo assim O filho que a gente vai gerar Sabe E ele falava Eu já abençoo O meu filho Você é muito desejado A gente já te ama muito E eu tava assim Deitada Gente Sério Eu fui tão louco Eu comecei a chorar Porque ele tava orando Pelo filho do futuro E o filho já tava aqui Na minha barriga Sabe Já tava aqui no meu ventre E eu, meu Deus Ele tá aqui O pai dele tá olhando por ele O pai dele que é ele Ele tá aqui Foi tipo a coisa mais especial Da vida Eu fiquei muito emocionada E aí a gente acordou No outro dia de manhã Enfim Aconteceu Da gente preparar Toda surpresa pra ele Como se fosse uma foto E aí vai dar nisso Que vocês vão ver agora E aí vai dar nisso Eu vou fazer aqui E aí vai dar nisso Eu vou fazer aqui E aí vai dar nisso Tira aqui Não, não, não Não, não Não, não Você tá me zoando Amor, não Você tá me zoando Você menstruou Você falou que menstruou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Amor, você tá falando sério? Não Meu Deus do céu Que que é isso? É o exame? Não, amor Tu mostrei semanas Tira Tira Meu Deus do céu Cadê? Como que lê isso? Me ajuda aqui, Mery Pelo amor de Deus Onde que lê? O que diz? É por causa daqui Quando tá 0,1 É porque é mais agrada Mentira, amor É Tô brava Meu, que tempo Ai, meu Deus Obrigado, Deus Obrigado, Pai Amor é verdade Amor, mentira 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 Meu Deus Meu Deus, amor Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Nossa Ai, Deus Obrigado, Pai Obrigado, Pai Obrigado, Pai Obrigado Pela profundidade Muito, 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 muito Muito especial E começou, gente Um quase pesadelo Depois desse dia Que o Lucas ficou sabendo Da gravidez Porque O beta HCG Estava baixo, né Então A gente teve uma conversa Mais franca Com quem entende disso E E aí A gente Se organizou Pra fazer O próximo beta Na segunda-feira Isso era um Sábado Quando o Lucas descobriu A gravidez A gente passou O sábado e o domingo Naquela tensão De que poderia Acontecer alguma coisa E Não evoluir E a gente Tava muito tenso Quando foi na segunda-feira A gente foi fazer Um novo beta A gente foi No médico A gente passou No médico primeiro Pra depois fazer Um novo beta HCG A gente Chegou Na consulta E foi uma consulta Particular E a médica Falou assim Realmente Seu beta Tá muito baixo E ela tinha Uma expressão Assim Muito preocupada E eu fiquei Meu Deus O que que tá acontecendo Até aí Eu tava meio desnoteada E o Lucas Já tava suando Frio nervoso E começou a se movimentar Assim inquieto E a médica Falando Olha Você precisa fazer Um novo beta Porque tá muito baixo Pode ser que Não evolua Essa gravidez Então a gente Precisa de um novo teste Pra saber Se tá evoluindo Se tá tudo bem Com esse neném Se você descobriu Muito cedo Porque pelas minhas contas Aqui Você tem mais de Quatro semanas Então é impossível Esse beta tá tão baixinho Aí eu fiquei Meu Deus A gente pensa A gente pensa O desespero Que eu fiquei E aí eu fiz Um novo beta Só que o resultado Acho que demorava Três dias Pra sair Ai Vocês nem imaginam A loucura que foi Quando a gente fez Esse teste Que saiu o resultado A gente Tava assim Orando muito Mas era uma oração Mais pra que Com certeza Pra que o beta Explodisse Do que provoquei Outra coisa Mas a gente Também pensava Deus faz a sua vontade Mas a gente Só quer essa criança Tipo assim A gente precisa Desse bebê É o nosso sonho A gente não Não sabe Como vai ser Passar por uma perda Eu imagino a dor De todas as pessoas Que já viveram isso Mas eu não quero Deus não aceita Eu quero meu filho E a gente Orando, orando, orando E quando a gente Abriu o beta A gente tava lá Quatrocentos e pouco Assim Sumiu muito E a gente chorou Ficou muito feliz Comemoramos muito Só sabia agradecer a Deus Porque a gente queria muito Que esse bebê Tivesse bem Tivesse lá E aí dali pra lá Eu comecei a fazer Vários betas A gente até pensou Que poderia ser gêmeos Apesar de que A gente ainda fica Será que tem um bebê Escolhido de bem Porque o beta Subiu tanto E tão rápido Que a gente Se surpreendeu muito E agora O que a gente mais quer É saber se é menino Ou menina A gente tá muito feliz Muito grato Porque nosso filho Tá bem Tá saudável Todas as consultas Que a gente tá indo Desde quando a gente Ouviu o coraçãozinho Do neném também E a gente sabe Que o médico Falou que o bebê Ele tá no tamanho bom Que o bebê Tá desenvolvendo muito bem Que ele tá no tamanho certinho E assim É uma alegria Que não tem tamanho Eu durmo e acordo E eu só penso Deus Eu tô muito feliz Eu sou muito feliz Eu tô muito completa E ao mesmo tempo Eu fico assim É real Sabe Tentando acreditar Porque é muito louco isso E vivendo cada passo Porque não vejo a hora De sentir ele mexendo Não vejo a hora De conseguir ver mais A fisiologia do neném De saber se é menino ou menina Que isso é assunto Já pros próximos vídeos A gente vai descobrir Daqui uns 10 dias 10? 15 dias Daqui 15 dias A gente vai descobrir Se é menino ou menina E vai ser muito especial Então acompanhem Gente Esses vídeos Eu vou tentar Ao máximo Compartilhar tudo Aqui com vocês Esse é um vídeo Assim mais Pra vocês saberem Realmente Como é que foi Esse momento Pra gente Como foi Tudo o sentimento Que a gente teve Eu vou gravar tudo Tudo que eu for vivendo Eu vou gravando Pra vocês Vou compartilhar É isso gente Vou tentar fazer diário Da gravidez também Dos enjôos Depois eu vou contar Mais pra vocês Como é que foi Não posso nem falar De enjôo Pior Depois eu conto mais Pra vocês Sobre isso Tá bom Espero muito 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 Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa Se eu gostei Aqui pra mim Isso é muito importante Me conta aqui Nos comentários Como é que foi Pra você Descobrir sua gravidez Se você planejou Se foi uma surpresa Se você também Levou alguns sustinhos Igual a gente Compartilha tudo Que eu quero ler E conhecer também A história de vocês Tá bom Um super beijo E até Nos próximos vídeos Aqui no canal Tchau